Eu vou te mostrar algumas formas que você pode estar trabalhando com as suas batatas aí no processo em atacado. Trabalhar na rua é criação de rota. Como é que são as rotas da sua cidade? Você já definiu ao público para quem você vai estar distribuindo esse produto ou não? A primeira delas é produzir em atacado para distribuir para bares, restaurantes, lanchonetes, supermercados, mercearias. Essa é a primeira fase que você tem. Você vai criar uma rota de distribuição. Segundo nível para distribuir em atacado é produzir a sua batata como matéria-prima. É tipo vender embalagem. Eu poderia pegar isso aqui, a água está aqui dentro da garrafa. E automaticamente eu criar uma nova embalagem como essa daqui, uma etiqueta, e colocar no meu produto. E eu forneço com a marca de qualquer pessoa. Isso você pode criar novas marcas no seu mercado. Rafa, vende bem? Vende. Ou seja, você vai pegar e vai fazer um pacotinho desse tamanho aqui. Você vai fazer um pacote de 5 quilos, de 10 quilos, e fornecer para o restaurante, para a lanchonete, para o delivery. E eles mesmos pegam essas porções, montam ali, tipo na caixa de pizza, ou naquela barquinha, coloca o queijo, o cream cheese, o cheddar, os ingredientes a mais, e eles mandam tudo para a entrega. Pronto. São três formas de você trabalhar. O que é legal de fazer isso, é que facilita muito a sua vida. Você trabalhando de casa, fornecendo em grande quantidade, você não depende de rota também, e vai se limitar só na produção em grande escala. Pronto. 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 O que é isso?